Alô, torcedor azulino! Neste sábado, o Leão Azul tem mais um desafio fora de casa pela terceirona. Dessa vez, a disputa é na Ilha da Magia. O rei da Amazônia pega o Figueira, a fim de sair com os três pontos do Orlando Scarpelli e entrar de vez para o G8. E você já sabe, em todas as emoções dessa partida, você curte aqui com a Super Marajoara. Figueirense versus Clube do Remo. Às dezesseis horas, começa a preliminar com toda a nossa equipe de esporte. Imagens, bastidores da galera e conteúdos exclusivos que só a Super pode te oferecer. E às dezessete horas, a bola rola com nossa transmissão ao vivo no YouTube. TV Marajoara, cinquenta ponto um, site, aplicativo, portal e redes sociais. Vamos torcer juntos, torcedor! Série C com emoção é na Super Marajoara, onde o futebol tá na cara! Oferecimento à Província do Pará, Banca do Sucesso Home Center, Sapataria Paraibana, Avistão e RT Veículos.